Bom dia, bom dia rapaziada Tá aí ó Começando mais um dia Pequeno ali já cheio já Pequeno tem seu valor Tá vendo que tem uma polio mais um aí Mais uma filmagem Bom dia rapaziada Quinze metros Que neninho ali Ó, isso não cai antes Fica aí pra cá Não pode ir pra cá Esse filho da puta tá indo em direção da minha casa Tá voltando pra cá Galera aí nos preparativos Já já vai voar Ele parou pra voltar Vai ficar do lado de cá ainda Ó, cara Aí o pé é que todo mundo atravessa E a seda aí tá indo E a seda aí tá indo Não, eu já tinha sei lá Quando eu comecei um três metros também É, um três metros também era três pô Aí depois que eu fui na piscina Aí não é o pé né Tá aí rapaziada Começou a ser inflado Treze metros aí Show de bola Tá aí o balão sendo inflado Dava tranquilinho Olha Mais um Aquela latinha ali subindo Sendo inflado também Treze metros aí Três metros aí Dizem que a moeda é atitude Eu acho Cheio já 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 sai Com um galão de foguete Albandeira aí Tchau 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 Tá aí ó, carequinha, acho que é 6 metros Turma hoje, normais aí Show de bola, baiãozinho Show de junino Cuidado aí, tá fechando Lá no Funeral 13 Aí no amarelo não te viu Aqui na boca, cara Aqui, cara, aí puxa aí Aí, puxa aí, calma Aqui, cara Fala aí, ô saco da feura É uma sacola cheia de feura, moleque E aí, puxa aí E aí, puxa aí Vamos colocar na boca de vinheta. 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 . 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 Olha aí rapaziada, mais uma filmagem aí, show de bola É, aí a filmagem que eu sei junindo aqui, pequeno aí, show de bola Não, não, porque aqui é pitilho, é a pitilho, é a pitilho, é a pitilho, é a pitilho Não, 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 não vai aí Porra, não vai, tá bom Olha o bujão aí, bujão aí Tá girando, mano Vai ser comer certinho, ó Porra, fodeu os fotógrafos Porra Saiu aí, finalizamos a filmagem aí Show de bola Tempo não deu uma fechada Não deu pra registrar muito bem os fogos, mas tá aí no alto aí Show Valeu rapaziada Semana que vem tem mais